Olá, noite! Hoje vamos falar sobre empregada doméstica aqui na Suíça. Eu moro aqui na Suíça com meu marido alemão e nossos três filhos. E somos uma família linda e muito feliz, vivendo grandes aventuras por aqui. Aproveita e se inscreve aí agora para não perder os próximos vídeos. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que discriminam outras pessoas pelo fato de alguém vir para cá limpar privada ou limpar chão. Dizem, ah, foi para a Suíça ser empregada. Eu acho isso ridículo, pois ser empregada é um trabalho como qualquer outro. Muito bem pago, por sinal, tanto na Suíça como no Brasil, se convertemos o salário para o real. As empregadas domésticas ganham uma boa grana por aqui. Uma empregada doméstica consegue viver super bem e ainda sustentar uma família aqui. Isso se ela trabalhar 100%. Ela provavelmente vai ganhar entre 4 a 3, 4, 5 mil francos se ela trabalhar muito, né? Gente, as empregadas domésticas aqui na Suíça não são como no Brasil. Elas não usam uniforme e não moram na casa onde trabalham. Por ser um trabalho duro, geralmente são os imigrantes que trabalham em casa de família. Há muitos estrangeiros trabalhando ilegal aqui nessa área, mas os que trabalham legalmente devem ter um contrato de trabalho e alguns recebem até o 13º. E todos têm direito ao seguro desemprego. Elas podem ficar até 2 anos, gente, recebendo 70% a 80% do seu último salário. Aqui na descrição embaixo tem um vídeo falando sobre o seguro desemprego na Suíça. É só você clicar lá no link. E todos, gente, recebem auxílio para casos de acidentes. Mas como funciona aqui na Suíça? Geralmente, as empregadas são contratadas por firmas. Aqui na Suíça existem milhões de firmas de limpeza. E são, gente, as firmas que dão as casas para cada empregada doméstica. E são sempre pagas por hora. Quanto mais hora você faz, mais dinheiro você recebe. E a hora varia de 20 a 25 francos. Não tem como falar quanto ganha exatamente uma empregada doméstica. Eu não sei, gente, pois é assim quanto mais hora, mais dinheiro, né? Existem também as empregadas que são privadas. Ou seja, a empregada que faz o contrato direto com a família. E muitas vezes, as famílias ricas, se elas gostam muito da empregada doméstica e do seu trabalho, elas deixam gorjeta em cima da mesa ou até presentinhos de aniversário, sabe? Em dinheiro. Aqui é bem difícil você trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. Normalmente são de 3 a 4 horas por dia. Mas eu conheço pessoas que têm várias casas para limpar, escritório. E às vezes até mais que 8 horas. Mas ela fica para lá e para cá, né? Então é bem cansativo na minha opinião. Normalmente, quem trabalha com uma empregada doméstica são donas de casa. Tipo, deixa os filhos com alguém ou com o pai, né? E vai fazer umas horas. Eu conheço homens também que trabalham com limpeza. É super normal aqui. Tem pessoas que dizem que não é tão duro como no Brasil. Eu acho que é duro sim. Pois aqui, as pessoas são super detalhistas, sabe? Não sei como é no Brasil, mas aqui, elas passam o dedo assim por cima da porta. Olha embaixo do tapete para ver se tem pó, sabe? Tem que ficar tudo perfeito. E é assim. Se em cima da mesa, a senhora da casa deixou um par de brincos, a empregada deve recolher os brincos, limpar a mesinha, né? E depois colocar o brinco no mesmo lugar onde estava. Entendeu? Deve deixar no mesmo lugar onde o brinco foi encontrado. É assim. Aqui ninguém limpa a casa com vassoura. São sempre com aspirador de pó. E pelas informações que eu consegui, são duas empregadas. Uma tem que tirar o pó, limpar o banheiro, organizar, passar o aspirador na casa, dar uma geral na cozinha. Para lavar roupas e passar, é pago um outro valor para uma outra pessoa. Não é uma empregada só que faz tudo. Pode até ser, mas ela não faz tudo no mesmo dia. Não conheço ninguém. Quando eu morava na Alemanha, eu trabalhei com um babá. Eu cuidava do filho caçula, que tinha na época três aninhos. E uma vez por semana, vinha uma senhora limpar toda a casa. E um outro dia, vinha uma outra senhora para passar as roupas. Eu não conheço ninguém que faça tudo, gente. Eu não sei se tem. Escreve aqui embaixo nos comentários para mim. Pois pelo que conheço, ou a pessoa limpa ou ela passa. Eu não conheço gente que faz tudo. Mas como conseguir um trabalho de empregada doméstica por aqui? Olha, para quem já mora aqui, procura no Google. Escreve lá, Reinegung, Reinegungsfirma, ou Putzen, ou da Putzfrau, que é limpeza, né? Vai aparecer um monte de firmas, pois tem muitas firmas. Aqui tem muito trabalho. Você vai precisar falar um pouco de alemão, pois vocês vão precisar se comunicar, né? Agora, se você quer vir para cá como empregada doméstica, olha, eu nunca vi ninguém que tenha vindo para a Suíça para fazer limpeza. Pois aqui tem muita gente atrás desse emprego. Tem gente pra caramba. Eu já vi au pair, que são babás, né? Se eu não me engano. Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas são contratadas meninas de até 26 anos. Essa seria uma possibilidade para vir trabalhar aqui, né? Se você gostou desse vídeo, achou-lhe útil, compartilha com seus amigos e familiares. E a gente se vê amanhã. Um grande beijo e até já. Tchau! 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 Tchau!